Helena, sua Dama do Gesso, passando por aqui pra mais uma super aula do nosso aquecimento do Steel Frame sem mistério, turma 2.0 e eu vou falar, cara, que eu tô mega, mega, mega feliz quantidade de pessoas do Brasil inteiro que tão assistindo, que tão acompanhando sério, não tá no gibi, tá um negócio assim, fora de sério e o que que eu quero passar com você? vamos continuar, né, se você não assistir eu acho muito importante que você assista todas, todas as aulas mas o mais importante, né, o nosso especial são 20 aulas, do vídeo 1 ao vídeo 10, a gente falou muito sobre a parte de venda, sobre os argumentos, sobre as características do Steel Frame já agora, do vídeo 11 pra baixo, a gente tá falando muito sobre etapas do sistema construtivo, como é que se constrói, como é que funciona a construção, como é que funciona uma obra de Steel Frame então, se você ainda assistiu 0 o que que eu te dou a dica? Você assiste primeiro, do 11 pra baixo e depois você assiste do 1 ao 10 e o mais importante, eu quero que você entenda você que é pintor, eletricista, carpinteiro pedreiro, arquiteto, engenheiro é pra você, independente da sua formação, independente do seu histórico tô dando aqui o básico do básico do básico pra você entrar no mercado do Steel Frame com aquele pé na porta e bombar de vez beijo 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 beijo